CintaldaSofrencia.com.br Para meus amores, quero ouvir! Ando tão arrependido Meu peito e o meu coração andam a partir do Tô sentindo a tua ausência E uma dor na consciência Eu mandei! Eu mandei você embora Estava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora É a seresta da clésia que tá bem alto, vocês! Diga que não é verdade que vai tomar Oh, seresta boa da gota! Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado O coração apertado E a saudade de você vai me matar Quem tá tomando o teu nó vem comigo! Mário Nussac! Meus amores! Ando tão arrependido Meu peito e o meu coração Ando tão arrependido Tô sentindo a tua ausência No passinho todo mundo, vai! E uma dor na consciência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Estava o quê? Estava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Da boca pra fora É a seresta mais apaixonada, vai! Diga que não é verdade que vai tomar Coisa boa Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado O coração apertado E a saudade de você vai me matar Joga baixinho! Eu quero ouvir só vocês, ó! Diga que não é verdade Vem alto! Diga que de mim não quer se separar Cadê os bregueros de plantão? Ando tão desesperado O coração apertado E a saudade de você Vira Chico Play! Ô bebê, quer matar? Difícil demais Diga que de mim não quer se separar É só sofrência hoje, bebê! Hashtag Clássia na Ilha Hoje o casal Me fez lembrar nós dois Naquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Não paro de pensar Na nossa canção Quero ouvir! Quero ouvir vocês! Vou te procurar Aonde for E acabar de vez Com essa dor No fim do arco-íris Vai estar Toda a paz Do nosso amor Clássia na ilha Clássia na ilha Clássia na ilha Hoje o casal Me fez lembrar Nós dois Naquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais No fim do arco-íris Mas vai estar Toda a paz Do nosso amor E a puriscadigo É a cachaça entrando E a verdade saindo E se não der conta do recado É as gaias subindo Chama, bebê Bora de mais sucesso Clássia na ilha Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa viga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando Procurando o corte Procurando o corte São dois corações Disputando Quem é o mais forte Quem é o mais forte Quem é o mais forte Quem tá sofrendo de amor Quem tá sofrendo de amor Tomando todas aí Você sabe que a gente Com uma conversa civilizada Não tem uma crítica Não tem uma crítica Não tem uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem uma crítica Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando Quem é o mais forte Você com raiva Me atacando E eu só com um beijo Dou o troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando Quem é o mais forte Marino Sacks! Lucivaldo Tour! Para Cardozinho Quem tá gostando faz barulho Hoje é só cachaça, viu? Daqui a pouco a gente Daqui a pouco a gente faz uma fuleira Essa é nossa, hein? Sabia Davi 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 O que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti? Essa pelada que vem a curtir É, Davi É, Davi Davi O que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti? Essa pelada que vinha curtir É, Davi O que é que você tá fazendo aqui? Hashtag Clessinha da Ilha Vem, bebê Censantes Esperei chegar a outra quarta Esperei chegar a outra quarta Chamei o mototáxi Hoje eu te pego no flagra Quero ver qual a desculpa Que vai dar pra mim Oh, Davi O que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti? Essa pelada que vinha curtir É, Davi Davi O que é que você tá fazendo aqui? Quem é essa mulher sem roupa em cima de ti? Essa pelada que vinha curtir É, Davi Oh, Davi Miserável O que é que você tá fazendo aqui? Pra recordar, quero ver assim Eu tô pensando em você Depois que ela for embora Você tá fazendo aqui Você tá correndo atrás Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono E te estranha E te estranhar no portão Que a sua vida se resume Ao sentir o seu perfume Ao sentir o seu perfume Estranhados nos lençóis E no colchão Vai, amigo, corre Com certeza Haverá delicadeza Se você pedir perdão Ei, não se des Precisa antes Depois que ela for embora Você tá correndo atrás Dessas emoções ciganas Do prazer dos animais Tô falando como amigo Foi você que enrou, rapaz Pega o telefone e liga Que ela te ama demais Corre e diz pra ela Que a casa tá vazia Que as flores que ela via Desconhecem as tuas mãos Que o cão está no abandono Que não te aceita como dono Que te estranha no portão Que a sua vida se resume Sentir o seu perfume Estranhados nos lençóis E no colchão Vai, amigo, corre Com certeza Haverá delicadeza Se você pedir perdão Bora, Gil! A mulher que cuida do meu bombril Gil, mega fecha! Segurou, segurou Seresta da Clacinha! Para Drico Atar Professor da produção da baronesa Hashtag Clacinha Nair Quero entender Por que razão Tudo acabou Toda a nossa história Transformada em dor Ficou um vazio A insistir dentro de mim Tudo tão errado Eu sinto Não quero aceitar o fim Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe, um grande amor Não é bem assim que se desfaz Merece uma chance Pensa muito mais Sonhos que sonhamos Espalhados pelo ar Vidas divididas E como aceitar Se existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol A luz do sol no amanhecer Agora sim distante Não sou mais como antes Nem tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Não me deixe aqui no chão 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 No frio da solidão Rei do açaí Bora Renata Bota mais uma bebê Neguinho gravações Bora bola sete Vale dois colacho Alô Tiago Valeu nervosinho Celta polêmico Toda turma de Itapuranga Obrigada pelo carinho Sua boca na minha Seus olhos fechados são O meu maior momento Dito em silêncio Sua pele suave Suas mãos que passeiam em mim Igual ao vento Tocam as gutas de ovaro Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo eu procurei Cristina Cristina Mil motivos pra te amar Mil motivos pra te amar Cristina Mil motivos pra te amar Quanto tempo eu procurei Cristina Se às vezes eu me calar Tentando me encontrar Não lendo Não lendo Ou não É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar Ou pode me machucar Não lendo ou não É hoje o meu futuro Não lendo Mas lendo Solidão, meu mel, porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer de tantas coisas sem ter você O pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Mama Pizzaria A melhor pizzaria de Aracaju É Paranesa SOS dos Cabelos Bora Sandro Quem tá tomando tonas aí? Foi um bebê que ama, tá difícil hein bebê Antes de cantar essa daqui Eu vou chamar a primeira participação Como diga o meu coração Que você não volta mais não Como posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim No dia seguinte do fim E no seu lugar uma dor Quem vai tomar conta de mim? E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero sol nem lua Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Lembra dessa nossa paixão Pensa quantas noites virão Todas tão vazias sem mim Tudo vai virar solidão Se eu sobreviver dessa dor Triste de perder teu calor No dia seguinte do fim Nunca mais eu morro de amor E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração que não tem Se você me deixar Não quero sol nem lua Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar com você 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 Puxa Chico Play Amar com você 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 Chico Play Essa é pra beber, chorar e se embriagar Prepara o chifre que lá vem pedrada Não adianta te dar todas as coisas do mundo Se até mesmo juntos você não percebe Você não me vê Se eu te desse uma estrela Você me diria Obrigado apenas por ser meu amigo Não me esquecer E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, é pouco demais Pra você dar calor Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fiz de tudo e você não entende Meu amor Quero ouvir vocês Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube Se até mesmo juntos você Se até mesmo juntos você não me vê Se eu te desse uma estrela Você me diz Você me diria Obrigado apenas por ser meu amigo Não me esquecer E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena, queimando É uma pena, é pouco demais Pra você dar calor Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão indiferente Fiz de tudo e você não entende Meu amor Quero ouvir! Somos nós Somos nós Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Fui eu que não soube Achar o caminho Do seu coração Clecinha na ilha Bora, Angela! Que se sente isso? Chico Play! Espera, não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimentos Faz tempo Já ia te contar agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo Que plantou Quantas vezes que eu quis Um carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Nessa cama E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Espera Não é o que você tá pensando Tudo bem pra mim Se você diz que não tem jeito Se você diz que não tem mais jeito Eu não posso te prender Cada um faz o que acha direito Combinado assim O que você quiser Eu aceito Se você se arrepender Volte logo Ninguém é perfeito Vou ficar aqui Te amando De qualquer maneira Se preciso for A vida inteira Toda noite Aqui sonhando Todo dia Me dizendo Que você me ama E vai voltar Não vou me cansar De te esperar Quero ouvir Tá combinado assim A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente Ainda se ama Tá combinado assim A gente vai dar o tempo Quando precisar de mim Você me chama Faz de conta que eu não vou sofrer Não diga nada Siga o seu coração E se por acaso eu chorar Não se preocupe É o que? É simplesmente emoção Combinado assim Mário! Vou ficar aqui Te amando De qualquer maneira Se preciso for A vida inteira Toda noite aqui Sonhando Todo dia Me dizendo Que você me ama E vai voltar Não vou me cansar De te esperar Tá combinado assim A gente não diz adeus Afinal eu sei que a gente Ainda se ama Tá combinado assim A gente vai dar o tempo Quando precisar de mim Você me chama Faz de conta que eu não vou sofrer Não diga nada Não diga nada Siga o seu coração E se por acaso eu chorar Não se preocupe É simplesmente emoção Combinado assim Combinado assim Combinado assim Essa aqui eu vou oferecer especialmente pra ela Ô Brena Essa é pra você, viu? Clássinha na ilha Ou é que era, Gé? Avenida O melhor de São Cristóvão Bora Vanessa Bora Maria Bizet O copo começa leve Mas no fim da noite ele vai Pensando Pensamento começa ali Mas no fim da noite ele vai Te buscando Te vejo em tudo que aparece pela frente Te vejo em cores, cores, bicho e gente Qualquer voz, qualquer olhar Qualquer risada Parece com a sua Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faz Que se esforce Vejo seu rosto no lugar De São Jorge Na lua Quem sabe, canta Pra que dizer que eu te amo Se você sabe Se me quiser até em sua Mal me cabe Te amo, é Pequeno diante Que sinto por você Se não me quer Apague a luz E peça pra exercer E peça pra exercer Mário Sacks Bora nem ser variedades Messias montou peças Abre LHair 3 SS Automecânica Toda a turma de São Cristóvão Para a Grazi Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar Pra te lembrar não faz Esforço Vejo seu rosto no lugar De São Jorge Aonde? Na lua Pra que dizer Pra que dizer que eu te amo Se você sabe Se me quiser até em sua Mal me cabe Te amo, é Pequeno diante Que sinto por você Se não me quer Apague a luz E peça pra exercer Pra que dizer Pra que dizer que eu te amo Se você sabe Se me quiser até em sua Mal me cabe Te amo, é Pequeno diante Que sinto por você Se não me quer Apague a luz E peça pra exercer Acesso e clube Proteção Veicular Bora, Ivanilus Alô, Kaique e céu De Poções Bahia Tamo junto Essa aqui é pra fazer amor Viu essa Escute aí, olha Eu sei Eu sei Que eu jurei te amar Que eu jurei ficar Que eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe Mas me perdoe Eu falhei Eu sei Que eu jurei te amar Que eu jurei ficar Que eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe Mas me perdoe Eu falhei Amor, você errou demais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena Já não quero mais Amor, você errou demais Você me maltratou demais Sei que agora vai querer voltar atrás Mas que pena Já não quero mais Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Feijou a sua boca Tô indo embora e não volto nunca mais Não adianta, amor, você correr atrás Pode fechar a porta Pode queimar minhas roupas Esqueça que um dia minha boca Feijou a sua boca Tô indo embora e não volto nunca mais Não adianta nem chorar Se humilhar Correr atrás Hortomaster em Tones, Itabaiana Bora, Júlio Lava Jato Ele que cuida do carro da baronesa Alô, Bruna Brunet Eu sei Que eu jurei te amar Que eu jurei ficar Que eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe Eu falhei Eu falhei Eu sei Que eu jurei te amar Que eu jurei ficar Que eu jurei que eu nunca ia te abandonar Mas me perdoe Mas que pena Não adianta nem chorar Não adianta nem chorar Se humilhar Se humilhar Correr atrás Mas que pena Oralclásia Ferreira Micro pigmentadora de sobrancelha e lábios Érica Centro de Beleza em Itapuranga Botocente no Shopping Rio Mar Érica Centro de Beleza em Itapuranga Érica Centro de Beleza em Itapuranga Érica Centro de Beleza em Itapuranga